Bom dia a todos, muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais notícias pra gente do setor policial. A gente fala agora de uma ocorrência de apreensão de drogas na BR-262. Alfredo Neto, mais uma apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal. Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de duas e meia da manhã, na madrugada de domingo, a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma fiscalização na BR-262, no KM-141, em Água Clara, quando abordaram o caminhão Iveco, que fazia o trajeto Campo Grande-Tres Lagoas. O caminhão era dirigido por um homem de 30 anos e, ao ser questionado de onde estava para onde ia, o homem disse aos policiais que teria levado uma mudança de Goiânia para a capital sul-mato-grossense, Campo Grande, no dia 27, e estaria retornando para a região norte do Brasil, aonde ele levaria uma mudança para o estado de Minas Gerais e outra para o estado da Bahia. Questionado como ele teria ficado uma semana na capital sul-mato-grossense, o local da entrega e o nome ali do cliente que tinha contratado o frete, o homem desconversou, não conseguiu dar uma versão convincente para os policiais que desconfiaram, então pediram o romaneio do carregamento. Mesmo sendo um frete contratado, o motorista tem que fazer ali algumas práticas de preenchimento de frete, como uma declaração que está fazendo uma mudança, quem é o contratante, de onde está saindo, para onde vem, o mesmo não havia essa guia. Ao ser questionado se poderia ser feito uma revista no baú do caminhão, o mesmo começou a ficar nervoso e os policiais se confiaram. Questionado novamente sobre a carga, o homem disse que estaria com três mudanças dentro do caminhão, que ele teria carregado duas mudanças, uma para o destino de Minas Gerais, outra para o destino da Bahia e durante esse trajeto saindo de Campo Grande, um caminhão teria parado ele, contratado, colocado uma mudança em cima do caminhão dele para que ele entregasse em São Paulo, o que já fazia parte da rota dele. O mesmo acabou ali levantando desconfiança dos policiais que fizeram uma revista no interior desse caminhão e encontraram ali 53 tabletes de maconha, a qual pesaram 2.023 quilos. Questionado sobre entorpecente, o homem desconversou, tentou dar outras desculpas, mas não conseguiu. Acabou ali confessando aos policiais que teria carregado entorpecente na cidade de Curumbá e levaria esse entorpecente para a região sul da Bahia, aonde seria entregue para traficantes e o mesmo receberia um valor pelo trabalho aí de levar essa droga para os criminosos. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, foi trazido para a delegacia de polícia, e o entorpecente foi apreendido, catalogado e apresentado à justiça para que a justiça possa dar o fim correto a esse entorpecente. Agora vai ser o inquérito policial que vai investigar para onde essa droga ia, quem eram os contratantes, o remetente, o destinatário, para poder aí conseguir levar para trás das grades esses traficantes e impedir que novos entorpecentes sejam enviados para essas localidades aí na área norte e sudeste do Brasil, aonde esses entorpecentes têm como destino as bocas de fumo dos bairros, alimentando ali a juventude. O pessoal que estão indo para a escola, indo para o trabalho, acabam ali sendo expostos a esses traficantes que acabam oferecendo o entorpecente e corrompendo essa geração, Ana, que acaba aí partindo para o crime, praticando furtos, entre outros crimes, por conta do uso do entorpecente, Ana. Pois é, Alfredo Neto, né? A polícia sempre fazendo um trabalho importante aí nas rodovias, né? Que cortam aqui três lagoas, enfim, retirando de circulação grande quantidade de drogas. Alfredo, mas a gente fala de acidentes de trânsito, infelizmente, os acidentes não param de acontecer nesta manhã. Já tivemos aí o registro de mais um acidente de trânsito aqui na cidade. Isso mesmo, Ana. Eu estava me dirigindo para a TV quando acabei me deparando com um acidente de trânsito, aonde duas motocicletas acabaram colidindo. No cruzamento da rua, junta com a motocicleta, teria acontecido esse acidente entre essas duas motos. Um homem de 46 anos que estaria na Maria Guilhermina Esteves em uma motocicleta não teria respeitado a sinalização de pare, atravessado e batido em outra moto que era pilotada por um homem de 29 anos e ambos acabaram se ferindo. O homem de 29 anos acabou sofrendo escoriações e o de 46 anos acabou tendo uma fratura na perna e reclamando de dores na coluna. Durante esse acidente, Ana, a unidade de suporte avançada do SAMU, que fazia uma transferência de pacientes da UPA para o Hospital Auxiliadora, acabou prestando os primeiros socorros por se reparar com esse acidente. Logo em seguida, as duas viaturas de suporte avançadas foram deslocadas para o local porque a unidade de suporte avançado tinha duas demandas de emergência. As vítimas foram imobilizadas e levadas para as unidades de hospital, a de 29 anos, perdão, levada para a UPA e a de 46 anos para o Hospital Auxiliadora. A polícia militar foi informada e esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e posteriormente foi até a UPA e o Hospital Auxiliadora para conversar com as partes envolvidas e pegar a informação delas para poder ser anexada no boletim de ocorrência. Mas, infelizmente, já começamos aí a segunda-feira com registros de acidente de trânsito em Translagoas e registro de acidente já grave, já que um desses acidentados acabou aí tendo uma lesão, uma fratura e, assim, acaba entrando como lesão corporal e acaba indo para as estatísticas, acaba sendo registrado na UPA e para investigar pela assistência civil. Tá aí, obrigada, viu, Alfredo?